O que é o planeta Terra? Essa pequena lua comunista, que quem lançou esse satélite foram os soviéticos, assombrou o mundo naquela época, que os soviéticos estavam então na frente ganhando a Guerra Fria. Tudo isso há 60 anos atrás. Data legal para o seu vestibular, hein? Mas para conseguir escutar esse barulhinho tão bonito que você viu no começo do vídeo, não foi fácil. As primeiras ideias sobre satélites começaram lá no século XVIII, as teorias gravitacionais de Isaac Newton. O século XIX virou festa da uva, a galera começou a fazer ficção e os caras no século XIX já tinham colocado vários satélites em seus livros em órbita do nosso planeta. Bom, mas só no século XX, na segunda parte do século ainda, em 1957, na Guerra Fria, uma das partes da Guerra Fria muito famosa foi a corrida espacial, Nikita Khrushchev, primeiro-ministro então da União Soviética, diz a seguinte frase, Nunca o planeta pesou menos 83 quilos. O que ele quer dizer com isso? Que o satélite tinha esse peso e nunca você tinha colocado, qualquer parte da história do ser humano, você tinha colocado peso fora do planeta. Tudo que você queima acaba voltando, você acaba ficando aqui no planeta. Dessa vez não, você coloca isso aí fora do nosso planeta, na órbita dele. Então você tem aí um marco para a história. 60 anos dessa data, agora em 2017. E no final do século, em 1998, você tem aí a Estação Espacial Internacional, a ISS, onde o Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, foi também conferir como que é ver o planeta lá do espaço. De 1950 para cá, 2017, nesses 60 anos, você teve o marco da corrida espacial e todo mundo se assustou muito, principalmente nos Estados Unidos, imaginar que tinha uma pequena lua comunista orbitando o nosso planeta em plena Guerra Fria. Desde então, milhares de satélites foram colocados em órbitas. E esses satélites têm inúmeras funções, civis, militares, mas não é só isso. Ele também marca um pouco de a função e objetivo que o país quer no seu desenvolvimento. Pode ser militar ou pode ser civil. Confere isso aí. Bom, vamos ver aqui a parte que os satélites contribuem para a humanidade. Você tem a comunicação, os meteorológicos, os astronômicos, o GPS. Como será que era o mundo sem GPS? Que deve ser muito complicado. Bom, monitoramento de queimadas para a Amazônia. Isso para nós aqui, infelizmente, é só notícia triste. Tem aumentado cada vez mais a quantidade de queimadas na floresta amazônica. Então, nós conseguimos observar muita coisa. Conseguimos, através dos satélites, então, um dos principais trunfos da globalização, que é a comunicação. A gente acabou de ver a finalidade civil, que vai servir, então, para a sociedade poder usar esses satélites. Mas nós temos também uma questão de força, demonstração de força com os satélites. Você começou lá em 57, a União Soviética ganhando a Guerra Fria. Você tem depois uma estação espacial feita em conjunto por países. Mas você também tem a questão de mostrar sua força, de poder fazer as coisas. Olha só, você tem aqui, Estados Unidos, Rússia e China são os principais complexos militares mobilizados para quê? Para conseguir dominar o espaço e chegar em Mártica. Você tem esses caras sendo os maiores pesquisadores e incentivadores do ser humano tentar chegar lá. Bom, começou lá com o Apolo 11, né? Uma das primeiras grandes viagens tripuladas que nós tivemos no nosso planeta para o espaço. E agora a gente quer chegar lá em Marte. Será que a gente consegue? Não sei. Mas lembra que toda essa história de tentar fazer isso começou quando? Em 1957, 60 anos, então, uma data legal. Escuta de novo esse barulho aqui, ó. Escuta aí. O que esse barulho eu consegui interpretar? Eu sei o que esse barulho tá falando agora. De 1957 pra cá, eu estou interpretando isso. Eu sou o tataravô do seu celular. Eu sou o tataravô das telecomunicações. Eu sou o tataravô do seu celular. Eu sou o tataravô do seu celular. Eu sou o tataravô do seu celular. Obrigado.